Hoje a gente vai falar de mais um modelo que tem placa que está no mercado. Na verdade, esse aqui é o New Balance Supercom Elite versão 3. Nós usamos esse bichinho aqui. Putz, eu não vou nem falar nada. Eu vou deixar você falar primeiro de mim, porque você sabe a minha opinião sobre esse modelo. Outras marcas, não fiquem bravos comigo, mas assim, se tem um tênis que quebrou todos os meus preconceitos contra a placa de carbono, foi esse aqui. Esse tênis aqui, ele é macio, ele é confortável, ele tem amortecimento e ele responde, ele responde. Você tem vontade de treinar, você tem vontade de treinar. É assim, é nervosinho. É o nervosinho da turma. Você tem que fazer um treino ali de tiro, não sei o que, você quer continuar dando tiro, porque ele é gostosinho, né? É isso que você sentiu também? É, assim, galera, a frase do ano que eu recebi é desse tênis. É a frase, que tênis lindo. Foi o que eu mais ouvi. É, o meu é diferente. O meu, ele é da Maratona de Londres, né? É uma edição especial da Maratona de Londres, no outro pé que tem um loginho da Maratona, nesse aqui não tem, mas o meu é especial. Mas o Taimundo, né? Vocês estão vendo aí o meu Taimundo, mas eu amei também a cor desse aqui, o branco, né? E essa sacada do logo virar uma asa... É, é. Mostra aí pra galera, põe os dois juntos, dá asinha. É, você fez até uma foto no seu Instagram, né? Não, eu fiz assim, não tem jeito. É, você fez uma asinha, assim, jogou eles pra trás a asinha. Eu fiz, eu tenho exatamente nas minhas costas, como se fosse uma asa, porque ele é lindo, ele é lindo. Se a gente falar ele da questão de impressão, quando a gente olha esse tênis, você fala, caraca... Já já você vai falar as notas de design, tá bom? Vamos lá, vamos lá. É o nervosinho, é aquele tênis que você coloca de placa de carbono, você calça ele, na hora que você calçar ele, ele vai te dar uma ânsia, uma vontade de correr de velocidade, de tudo, ele é... É, eu vou ser muito honesta, eu tinha testado um dos primeiros lançamentos de placa há uns 3 anos, mais ou menos, que eu dei, eu vou ser honesta, eu dei o tênis porque não era pra mim, e aí eu criei um certo preconceito contra o tênis de placa, tipo, tênis de placa não é pra mim. Sim. E aí, esse ano, eu testei vários modelos de placa também, e esse modelo em especial, pra mim foi assim, eu falei, uau, tem placa, é confortável, tem resposta, nossa, é perfeito. Gostoso. É perfeito. Gostoso, é gostoso. Eu acho que assim, eu costumo até brincar nos vídeos do Sport Bus Corrida que eu nunca dou nota 10, né? Pra esse tênis da New Balance eu dei várias notas 10. Você se frustrou. Tá? É, 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 eu abri mão porque não tinha como assim. A minha percepção, tá? De novo, eu sempre falo, gente, tênis é uma coisa muito individual, você tem que colocar no pé, etc. Mas, no caso do SC Elite, da New Balance, eu, em vários pontos, eu dou nota 10 pra ele. É prazeroso. É prazeroso de correr. É. É prazeroso. É incrível. É incrível. É incrível, esse tênis é prazeroso. E é engraçado porque assim, a gente chegou à mesma conclusão, né? Mesma conclusão, exatamente. Você testou mais de 50K, eu devo ter testado isso também, foi um dos tênis que eu mais usei, esse de abril pra cá, né? Esse ano, então assim, eu usei muito esse modelo e eu só tenho vontade de treinar com ele. É isso, é isso. Eu só tenho vontade por ele pra treinar. Tem vários ali e quando eu vou ver eu tô sempre pegando o mesmo. É, ele é um tênis que te instiga a treinar, ele te instiga a correr, ele é impressionante. É, ele tem entre as tecnologias, né? Ele tem essa intersola do Full Cell, né? Sim. Que ela dá um retorno de energia, que ajuda na velocidade, na propulsão, né? E tem o Energy Arc também aqui, né? Que é a outra tecnologia. Exatamente. Então tudo isso... Junto com a placa de carbono. Junto com a placa de carbono. Interiça, né? É. Placa de carbono na sola. Você vê a placa aqui, ó. Você bate nela aqui atrás, ó. Isso, mas é uma placa interiça, né? 100% não. Placa de carbono interiça no solado, né? Aham. Então... Você limpou o seu, hein? Até a sola tá limpinha, o meu tá imundo. A gente deu um tato, né? Você limpou tudo pra fazer o vídeo, hein? Isso, isso, isso. Não. É que é xodó, né? Então a gente tem que manter ele sempre pronto pra... Sempre pronto pra competição. É. É um tênis de competição, tá? A gente tem que deixar isso bem claro pros corredores. Não é um tênis de rodagem, não é um tênis... Ele veio exatamente... Mas ele é um tênis que você, por exemplo, que nem eu, que eu não sou uma pessoa que participa muito de prova, que não sei o quê, mas eu gosto muito dele pra fazer meus treinos. Ótimo. Né? Até por isso que ele é trainer, né? Ele é trainer qualquer coisa no nome, né? Ele tem o trainer, né? O seu Super Comp Elite V3. Na verdade, ele vem como se fosse um tênis pra elite, né? Sim, sim. Não com um corredor amador, mas a gente se deu super bem, né? Sim, eu me dei muito bem com esse modelo, gente. E assim, eu sou uma corredora experiente, mas eu não sou uma corredora experiente porque eu corro há mais de 30 anos, mas eu não sou uma corredora de performance. Eu venho num período de volta aos treinos, né? Enfim, por uma série de questões aí, acima do peso e ele encaixou em tudo. Encaixou em tudo. Perfeito. Ele se enquadra. É, ele se enquadra. Ele se enquadra. Ah, não é pra mim. É, tá? O Super Comp Elite da New Balance, eu acho que ele encaixa em vários perfis. E outra coisa muito séria. Ele não é um tênis com pouquíssima estrutura que você acha que ele vai desmontar, né? Porque existem alguns tênis de placa de carbono que você olha no mesh e que você acha que ele não vai aguentar, né? Ele não vai aguentar. E ele aguentou, ele tá inteiro, né? Uma coisa que eu gosto, por exemplo, é que aqui a lingueta dele é o tipo meia, eu gosto disso, nem todo mundo gosta. Eu não gosto. Então, a gente sabe que eu não gosto exatamente disso. Tem uma outra coisa. Alguns modelos de tênis dessa nova geração, eles vêm com o cadarço um pouco diferente, mais sintético. E ele solta. Não. Eu falo toda vez que eu vou falar de cadarço de tênis. Gente, o melhor cadarço de tênis de corrida que tem é esse achatado e mais malha e menos sintético. Porque ele não solta. Não solta. Aí eles inventam moda de fazer uns cadarços mais redondinhos, uns cadarços mais não sei o quê, mais não sei o que lá, cheio de frescura. Que mal a marca. Bonito. Mas que não funciona. É, como dizia minha avó, bonito, mas ordinário. É, não funciona. Você anda com ele, você nem corre, você anda com ele, é 500 metros e ele já dizia uma rua. Sim, sim. Então, esse cadarço, ele é muito legal. Ele tem nessa última, ele não tem as... Anilhas, né? É, ele não tem os buraquinhos, né? Ele tem essa costura aqui que você passa o cadarço, que ele dá a impressão de que vai estourar. Meu. Que não precisa também, né? Porque essa meia, ela tem uma densidade tão forte que se você quiser tirar o cadarço e correr sem cadarço, também pode, né? Porque a gente tem aqui a língua integrada ao mesh, que dá o conforto suficiente e dá também a pressão suficiente. Se você quiser tirar o cadarço, pode tirar porque vai funcionar muito bem sem também. O cadarço aqui, nesse caso, pra mim, eu deixei ele solto como se fosse um mero efeito. E tem uma coisa interessante, no meu caso, né? Eu não gosto de tênis de drop alto, ele tem drop de 10. Eu não percebo. Pra mim, ele não tem drop de 10. Ele é tão estável... Sim, sim. Que pra mim... Porque normalmente tênis de drop de 8, eu sinto mais instabilidade. No caso desse, não. Ele tem um drop de 10 e eu sinto ele extremamente estável. É. Ele não tem... Você não consegue enxergar nele o formato que a gente sempre fala dos tênis de placa. A gangorra. A gangorra, a gente não consegue enxergar nele. Mas ele... Ele tem... Ele tem a impulsão, ele tem a resposta, mas você não fica naquela... Te posiciona. Exatamente, mas você não fica naquela gangorra. Ele te posiciona pra que você corra corante de pé, mas ele não tem... Você não consegue enxergar nele e você não tem essa impressão. Sim. Sim. Não tem. Com certeza. Mas ele te responde muito, funciona, é um tênis de placa. Dos que mais funcionam, entendeu? É um tênis extremamente veloz. É veloz. Extremamente versátil. É um tênis... Eu brincava com a minha treinadora. Eu falava... Se o treino já é de velocidade, eu vou com o Neil Barros. Versátil. Versátil. Rápido. Seguro. Ele é realmente um tênis de competição muito bacana. É. Muito bacana. Vamos falar de as notas que nós demos? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Marca a sua nota, depois eu dou a minha. Design. Que tênis lindo. É nota 10. É. E assim, a gente não pode se apegar a isso, mas não dá. Uma marca conseguiu tirar um 10 da Roberta Palma. Nota 10 para o design. A Roberta também deu nota 10 para o design pela primeira vez em 14 anos de esporte de duas corrida. Em vários anos de teste de corrida, é a primeira vez que eu dou uma nota 10 num tênis. Design do New Balance Supercom Elite. E com a gente funciona o contrário, né? Obrigado, New Balance, para mandar o rosa para mim e o colorido para ela. Eles acertaram na veia, não é? É, é. Acertaram na veia. A gente até fez um vídeo no Instagram, depois você vai lá, se você quiser, onde eu falo dessa coisa dos tênis rosa. É. Né? Esse ano, de 2023, 80% dos tênis que eu recebi era rosa, 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 rosa. Minha sapateira de tênis de corrida, assim, é só rosa. Aí eu falava, gente, nós mulheres gostamos de tênis azul também, gostamos de tênis amarelo, amarelo. E meninos usam rosa. É, meninos gostam de rosa, por favor, vamos parar com essa coisinha de que rosa é para menina. Acertaram, acertaram, acertaram. Acertaram. Melhor o tênis colorido, o jeito que você gosta para você. Exatamente. E o rosa e branco para mim. Eu adorei esse aqui que tem azul e amarelo, perfeito. Chodosão, chodosão. Conforto. Vamos lá. Batida seca, né? Ele tem a batida mais seca, ele é um tênis veloz. O conforto, a gente deu nota 8. Dentro das características, Roberta, de ser um tênis de placa, um tênis de velocidade, um tênis de competição e tal, ele ainda traz conforto. Então, é isso que eu vou discordar de você. Eu vou dar meu outro, meu segundo 10. Então vai lá, manda bala. Eu dou meu segundo 10 no conforto desse tênis. Olha que legal. Porque ele é um tênis de placa, mas ele é extremamente confortável. Exatamente. Ele é confortável, ele é muito mais confortável do que muitos tênis de rodagem. Que legal. Para mim, na minha opinião, na minha percepção, né? Porque tênis é percepção. Percepção. É isso aí. Estabilidade, vamos lá. Nota 9. Eu também dei 9. Porque não tem como dessa placona, esse Energy Arc, a placa inteira, deixar. Ele não tem torção nenhuma, tênis de placa de carbono. Mas, ao mesmo tempo, ele deixa o seu pé funcionar de uma maneira livre, bacana, dentro da velocidade. Até porque, Roberta, a gente já entra tudo num conjunto só. Ele tem uma estrutura mais estreita. Ele tem a frente estreita, o toolbox estreito. E o que torna esse tênis extremamente veloz, é ele ser um pouquinho mais estreito. Ele sendo estreito, ele tem velocidade, a placa combina na estabilidade, e aí ele funciona em todos os sentidos. Amortecimento. Amortecimento, né? A gente vai aqui com nota 7. É, eu fui de 8. É a velocidade, né? Que é uma característica dele. Então, a gente não pensa em amortecimento. A gente tá pensando em velocidade, e ele não foi feito, realmente, pensando em amortecimento. Flexibilidade. De novo, ele não tem, né? Porque ele é tênis de placa de carbono. Então, eu dei 5 de flexibilidade. Eu também. Então, empatamos. Empatamos nisso. Resistência. Sem avarias. Tá. É, nota 9. Meu tênis tá sem avarias. Eu acho, entre os tênis de placa de carbono, é o tênis que eu não... Mais resistente. Que eu não... É, eu não consigo... Você não consegue vislumbrar que ele vai dar problema lá na frente. Não, é assim, eu não vejo falta de estrutura, né? Porque tem alguns que a gente pega de placa de carbono, que a gente sente que o tênis... Então, olha, esse tênis não vai aguentar muito tempo, não, porque ele tem baixa estrutura. Não, não, não. Ele é um tênis... Você usou ele muito mais que eu no dia a dia. Eu usei ele em treinos específicos, né? Vou usar ele, talvez, em algumas competições, em algumas provas, com mais velocidade. Mas, assim, eu percebo que vai ser um tênis que vai aguentar. Ele aguenta o tranco. Exatamente. Então, quanto você deu de resistência? De resistência eu dei nota 9. 9? 9. Eu dei 8, tá? Tá. E de peso? Bom, eu achei ele super leve. Extremamente leve, né? Porque no masculino... No masculino ele tem 219, no feminino ele tem 180 e pouco. Não, é absurdo. Ele é muito leve por um tênis de placa. Ele é absurdo. Visualmente, ele parece ser mais pesado do que ele é, né? Quando você pega ele na mão, você fala só isso. Você correr exatamente com um tênis responsível, fazendo força. Um tênis que te agrada na velocidade. Ele te chama pra correr e, ao mesmo tempo, você não tá sentindo nada. Tá sentindo nada. O que levou mais um 10 mil na... É, peso pra mim também foi 10. Então, nessa nós empatamos. Peso pra mim foi 10. Olha só, o New Balance Super Com Elite arrancou 310 mil. Nunca, Dante, na história nossa de guia do tênis, um modelo arrancou 310 da Roberta, hein? É a primeira vez. Você vê que bacana. É a primeira vez. Não, e esse merece. Esse merece, galera. É, ele merece. Ele merece. É um... Não, e eles lindam. Só voltando, ele tem drop de 10, no masculino 41, ele pesa 219 gramas e hoje você compra esse que é a versão 3, tá? A versão 3 você consegue achar ela por 1.299, 1.009, você consegue achar nessa faixa dos mil e mil reais, tá bom? E vale a pena. E vale a pena. E esse aqui, na boa, qualquer pessoa hoje, amigo meu ou conhecido que tem perguntado pra mim, eu falo, quer comprar de placa? Esse aqui é uma excelente opção. Vale muito a pena. Mas testa antes, porque de repente a tua pisada, a tua percepção, tudo seu é diferente do meu, né? Então tem que colocar no pé pra experimentar. Então ficou aí mais um teste do guia do tênis nosso. Valeu, obrigada. Fica ligado aqui nos outros vídeos. Obrigado. Obrigado. Obrigado.